1, 2, 1 4m obrigada aí a música o século 21 essa música é 4m com 4m e 4m mas não parecia não parecia assim no meu canal em o meu nosso agora digo diego careca não deve saber disso é uma notícia que me alarmou que me deixou chocado recebi a gente pelo whatsapp a gente vai fazer uma viagem e pedir os dados desse cara que o diego cueca mais conhecido pela mãe dele como o luiz diego você sabe de luizinho a mãe deles foi lá olha por lhe zinho vai buscar pão luizinho é para ser o cueca assim a chamada luiz não é verdade a gente vai que mês que é que a gente vai em outubro em outubro a gente vai para santarém santarém para santarém não para parar tá no pará e se quiser procurar no mapa aí não se quiser saber se que mora em santarém e quiser tomar a gente aí segue a gente na rede social a gente vai estar a gente vai estar postando umas paradas no snap no instagram vamos falar de tudo vamos falar de tudo aí sobre a viagem e se vier trombar com a gente mano faz força que é para machucar tá ligado a gente faz força no maizeira você pode vir suave faz corpo duro no maizeira dá uma trombada no maizeira ele curte tromba mano tem que trombar você que falou caralho mano e hoje a gente tá colando aonde Oroco dá um papai pra pista de Atibaia é uma pista que os cara reformou aí estamos colando e é isso e estamos colando como sem a moeba né sem a moeba né sem a moeba esqueci de comprar na loja e não comprei a moeba mano então é isso rapaziada daqui a pouco a gente vai dar imagem lá hoje vai ser só skate e pouca falação demorou a gente falou pra caralho já então é isso já deu a cota de falação agora vamos para o skateboard você tá me devendo já faz dias e meses eu não tô nem vendo tá comprando e gastando eu já tô sabendo acho que você não tá me entendendo pra pedir emprestado se fez de amigo acho que você não tem noção do perigo que aqui a palavra é uma só cuidado quando for atravessar meu caminho rato sorrateiro o mundo tá cheio fica esperto parceiro já vi amigos virar inimigos por causa de dinheiro então me paga fica esperto e não se esqueça se tá defendo acerte as colas e não vai arrumar pra cabeça meu mano meu money onde tá o meu dinheiro que você furtou my nigga me explica se tu vai ser que é por conta é por saldo devedor vou te dar mais uma chance veja bem olha só com quem você brigou não é fiel a melomonte é tipo o coto do vigarulão de embriador e as doleta sobre seu bolso me reembolso vai pra faça sem direito algum não surtou 5 esquecedores não quero acertar vamos acertar acerta aí mano me anima aí mano precisa de um pouco de estímulo de ânimo minhas doleta sobre seu bolso me reembolso vai pra faça sem direito algum não surtou ou lucrou roleta russa por impulso e dívida revidou na dívida a cobrança ativa comitiva parou se esgotou o tempo agora eu quero ver repou o valor dobrou os juros aumentou você não se safou não surtou bloco bloco você me deve dinheiro você me deve dinheiro Por isso que eu devo, não nego e pago quando eu tiver Mas tem gente que deve, não paga e nega até quando puder Meu Deus do céu, eu tô aqui pra fazer meu papel Igual ao seu barriga quando precisa cobrar o aluguel Você gasta com puta, com droga e casal pra mais cara Semana que vem, jura que paga, só que não vem com a minha cara Então cadê? Cadê meu dinheiro? Você me deve dinheiro Eu vou te matar de vergonha, vou chorar no seu inteiro O que tu faz é que se paga, as moedas vão ser comparadas a bala É o preço, é o juro, seu tempo escutou O fagiota quer só alma, só roupa e só casa Essa vai pra quem a cara busca caiba Escrevi satis, difícil é tomar vergonha na cara Cínico, se fez, chegou sua vez, não diga que eu não avisei Tatuagem não tem, camiseta não tem Contratante, hidratante, quer show de graça, não tem Não beitinha, não tem, nosso club não tem Deu pra entender bem, tem, pés e ponto tens, tem, tem Como é que é mesmo? Como que era? Cada um é cada um? Cada um é cada um. Acho que era, não é? Tem certeza. Boa noite. Toca, então. Falou. E assim finalizamos mais um vídeo Só na comida, abaixo de sorvete Só que é vida, caralho E acabou o rolê, cara Finalizando de iPhone Comemos o... Valeu Só não morde uma sorvete Muita risada, diversão Ponto da Espirra, pagar nós É isso aí, Oroco Espero que vocês tenham curtido o vídeo Tamo junto Tem uma cabeça gorda aqui Nossa, tem um Oroco Guarabitão no seu boleto Nossa, igual eu queria dizer no YouTube Olha o cara, Júlio Dá maldade Aí, rapaziada, valeu, obrigado Esse aí foi mais um rolê aí, pilacão, certo? Aqui na cidade de Atibaia Faz o seguinte Segue nós nas redes sociais Ó, Snapchat Instagram Snapgram Snapgram, tudo Se inscreve no canal do pai aí, tá aí embaixo Até que a marreta é forte Quais? Pô, só na marretada É isso aí Nossa, ele tá tomando um sorvete que tem um negócio branco no meio Nunca tomou meu não? Pega aí Espera, canha, já, já Duro É a próxima É a próxima É a próxima Quando o cabaio, quando o Bochecha falar, é a próxima Claudinho, é o Claudinho, né, mano? Eu sou o Claudinho, era quem fosse a dupla comigo É, eu sou o Bochecha Essa é a banda que eu tinha xingarei Ai, eu trezei com o cara Eu trezei com o cara Ó, ó Quero te encontrar